Queres Coins para o FIFA e não encontras sítio onde comprar? Vai a Coins Mall! Fácil, rápido e mais barato vais lá encontrar! Usa o código NIGHTMARE e recebes mais 5% de Coins! Link na descrição! Intro E buis pessoal daqui a noite também estamos em mais um vídeo manos. Para mais 1 FIFA 15 Ultimate Team positions! É verdade estamos em mais 1 FIFA Zinho... E bora lá jogar com a minha equipa Inglesa manos. O bosses tenham até poder dar um pouquinho digamos, bom no vídeo passado, manos, que eu vim com a equipe inglesa, depois daquela modificação que eu ia atorrer e depois já, entretanto, houve os Packs ou Prings e tal, que só tem sido bosta, manos, não tem sido nada nos Packs, manos, isto é um inferno não sai nada de jeito nos Packs e eu pergunto porquê, mas ninguém me dá essa resposta não é, manos, digamos que é azar, já sai, manos não tem, tipo, aquela cena de ver, tipo, com mais Coins ou depois com menos, não liguem a isso, ok, manos que os Packs ou Prings vão sair e, tipo, eu também não posso estar sempre a pôr Fifas no canal, não é, manos mas para caso disso, porque agora é pôr mais Fifas porque agora há Packs ou Prings, eu também tenho entrado um bocadinho mais no Fifa, desde o último jogo para este não fiz muita modificação, manos mas é deixar o vosso grande like, manos apoiar aqui a série de Fifa ao máximo, claro que precisa sempre do vosso grande apoio, manos, e a vossa ajuda tem que ser sempre épica, épica, deixar sempre o vosso grande like, manos, aí no Fifazinho partilhar o vídeo com os vossos amigos, manos, e todo o apoio é sempre muito preciso, aí na descrição também, manos, Fifa Coins, mal, pá, sempre like com essas vossas Coinsinhas, se não tiverem mal, mudem-se manos, antes de começar a jogar, eu fiz algo, digamos estamos, tipo, à tolo mesmo, à tolo bem, antes de mais nada, eu vou aqui abrir a janela, que é para não abafar, manos vocês devem estar a olhar para lá, time, já devem estar a ver Nightmare, o que é que tu fizeste aos jogadores, o que é que tu foste fazer, manos, eu tive a fazer Packs com Prings e tal, e vocês veem que eu guardo as cartas de treino aquelas cartas de treino, para dar atributos de treino pronto, o que eu fiz foi aplicar cartas de treino a jogadores olhem, portanto, para o Sturridge Sturridge, 99, 92, 80 hum, e 91, vimos ver o que eu falo com 87, 96, 75 91, hum Runei, que besta, manos 86, 97, 93, 93 e depois está a me meter aqui no EA Touré 86, 92, 92 aí, manos, olhem para aquilo, manos, 99 físico, 90 defesa e 89 de dribble, o EA Touré está uma besta, parece o melhor player do mundo eu corto o aspo, meti ali um bocado nos reflexos para ficar com mais 10 manos, isto vai ser algo épico eu meti os jogadores com buffs se calhar vou parar na mesma, porque eu sou um pato do carago mas, pronto, vou gastar as cartas em vídeo acho que é mais interessante, mas é procurar um player, manos tenta dar um nube a baixo, agora manos, eu não fiz jogo nenhum por isso, está 1-2 só que o último jogo foi um empatezinho por isso, siga lá, manos vamos tentar fazer aqui um um duelo interessante contra alguém, se calhar vou perder, não é mas, pá, há que arriscar, manos, há que arriscar eu tenho os meus players totalmente bufados os meus players são tipo Ronaldo e o carago por isso, é uma vergonha se eu paro com isto mas, já bem, acho que vou branco, filhote número de equipamento, manos eu vou de branco, eu vou de branco, mano eu vou de branco eu vou de branco eu vou de branco ah, ok, está lá ele não está a bobby bem, mano este alaulal, alaulal olha, um gajo com rating 79, química 57, ok de Jack lá à frente, acho eu Ramsey este gajo o conheço tem ali o Dante aquele gajo é quem? não sei quem é aquele gajo agora acho que é o de Gea ok, manos, acho que isto é uma equipa tipo WTF, um gajo tem espanhóis tem brasileiros tem gajos de equipa inglesa gajos de equipa alemã um gajo tem que seguir o que é que vai fazer, manos pode estar-se bem, mano o jogo é dele, mano os gajos podem fazer o que quiser, não é? welcome to EA Sports vamos começar primeiro a pôr isto a Tekking começar logo a Tekking e começar com os Toritos Toritos, corre e está a lag para variar, mano corre mas espera da bola, mano já sabes Nightmare convém concentrares, tá ok usaste as cartas de buffs é para trazer uma boa vitória para o canal, ok o canal está a prestar uma vitóriazinha para o FIFA uma vitóriazinha oi, isso bem, passa para o adversário para o Filipe Luiz acho que a bola é minha, homens não tenho erro é dele a bola, WTF mano a bola não é minha oh, tá, tá é o Muller, aquele é o Muller o Muller não bala assim muito agora já valeu mais, mano mas o Muller carta preta é uma besta uma besta agora a carta normal ai mano ele na FIFA 14 era grande da besta pelo que eu sei agora aqui perdeu um bocadinho o valor ai, então vai, vai, vai isso, corto as gosto, assim que gosto de ti, corto as quando estás atendo anda anda oh, Sturridge oh, Sturridge tu faças isso, mano Sturridge, com calma, mano tu perdes a bola muito rapidamente a bola ai, tu estás todo com medo a jogar, não é? ok sorry, Ana não sei quem é o gajo, mas bem, bem, corto as é bem, mano ai, caraco falhei, mano eu não apanhei a bola em condições para fazer uma boa play by the way convém apanhar a bola e fazer uma play em condições não tive hipótese digamos de apanhar a bola em condições não tive hipótese de fazer uma play então mano, mandaste o meu gajo ao chão estás a brincar? estás a brincar comigo? ah, o que é que tu foste fazer, Falcão? fora de jogo uhum Sturridge do gesso é normal, não é? porque é que os Sturridge de meter-se fora de jogo, mano? isto para o meio-campo, Sturridge não é meter-se fora de jogo, mano isto está a te dar treinos e tal a dar-te cartas especiais não há cartas para meter Cerberos na carta de... Cerberos gostei aquele calmo de três cabeças tipo, para meter no mundo do cérebro inteligência, cartas para meter inteligência aqui há jogadores mais inteligentes que outros temos que demitir que há jogadores bem inteligentes depois há jogadores burros aqui a jogar a bola, mano geralmente tem que ser um um... baixamente tem que ser um jogo inteligente não é preciso tanta inteligência mas que há 20% do jogo tem a ver com a inteligência anda lá, tira-lhe a bola tira-lhe a bola tira-lhe a bola olha a lag, olha a lag, olha a lag olha a lag, olha a lag olha a lag, olha a lag não, não, não laga nada não laga, mano não laga, não laga, né? não pode lagar, mano se lagar ainda é lixado, pá parou isto está-me a dar uma boa lag, mano isto está-me a dar uma lag do carago uma lag do carago e eu não conseguia fazer play nenhuma Filipe Luiz vocês já começaram para meter-lo Filipe Luiz aqui tem ainda para ele ok vai, Sanchez o Sanchez não é a melhor escolha o Falcão não é a melhor coisa ah, Falcão, mano ah, Falcão aí, mano, porquê é que o xerro passou para o Falcão, mano? olha que coisa ali à beira ah, mano, o May God o gajo lesionou-se aqui o outro sócio, sério? ainda bem, mano é bem feita, mano lesiona-te por aí, mano fica sem braços então, velhote tiraste uma bola, mano oh, mano anda lá deixa-te treta ah, para mim, para mim ok, isso é para mim estamos tranquilos o que é que tu caes para o Sturridge Nightmare? oh, mano passa a bola para cima o gajo passa a bola para baixo eu não estou a perceber isto às vezes, juro às vezes não percebo oh, lol, mano obrigado, lag obrigado, lag é o que eu digo, mano lagou, não consegui olha isto, olha para os breaks está a dar não dá breaks, mano podes não dar breaks, mano um bocadinho não dá breaks, mano vamos concentrar um bocado isso passa para a frente Sturridge vai Sturridge é um perigo puf foi um bom remate Sturridge foi um bom remate, mano ai, mano, então anda a bola isto está tudo lagado olha-me para isto olha-me para isto, velhotes olha-me para isto olha-me para isto, manos tirem a bola tirem a bola vai-te a bola para a frente, mano a bola para a frente isso, isso isso falcão, perigoso perigoso bateu no gajo, mano a sério, mano falcão, falcão, mano anda, Runei, meta ai, mano, eu meti esta cena um bocadinho mais alta e foi-me para ali mesmo faz off a lag está-me a dar doenças, mano a lag está-me a dar doenças, mano um gajo mete a bola para a frente oh, opa, se chegamos anda lá, tens tempo, melhor tu não pode já ir a brincar com a bola a lag está-me a matar, manos a lag está-me a matar, juros mesmo a lag está-me a matar é que um gajo está-me a fazer as cenas direitas mas não está-me a conseguir mas na boa eu acho que estou a jogar está-me a ser um jogo equivalente mas estou com os jogadores melhores anda não, 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 não bem, corto as corto as corto as de um brinco de Jack Jack é perigoso, mano Jack é perigoso mas estou a aziar um bocado, mano estou a aziar um bocado porque eu acho que não estou a jogar mal agora simplesmente estou a lagar tottrio, mano ai, corto as corto as está a ter uns reflexos, mano aquela carta de reflexos foi mais bacana quantas saves é que já me fez? o corto as anda, 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 anda bem corto as anda, Sturridge Sturridge ah, Sturridge conseguiste, conseguiste, conseguiste conseguiste ah, mano quase que apengamos a bola, mano isso, 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 isso Sanchez mete em quem? ninguém Falcão vai meter a bola para o adversário, mano urrrr, Falcão anda, passa, passa, Runei tu não queres a bola para ti, Runei tu não queres a bola para ti, Runei tu não queres a bola para ti, Runei remata ai, porquê, mano porquê que fazes isso, mano estou-se melhor bom, mano estou forte de fazer remates à baliza, mano mas isto a lag, mano não está a ajudar nada juro-vos, olha para isto foda-se, para de lag a lag não ajuda, mano anda, Sturridge anda, Sturridge foda-se, puta que pariu a lag, mano eu não posso usar estas merdas fora de jogo eu não posso usar estas cartas, mano em vídeo, mano é, dá-boa a lag e tipo, estou a desperdiçar tipo, uma vitória easy, digamos assim eu podia estar a ganhar isto, sou sincero agora a lag está a matar um bocado é que isto está a dar uma lag mesmo nojenta, digamos assim o cabelo está a malejar nos olhos oi tenho que cortar sinceramente isto tem que ir ao cabeleireiro anda lá, anda lá mas isto não importa agora agora estás a jogar, anda lá ah, mano, a sério Fabregas nada ai, olha a lag, mano olha a lag, mano ai, meu deus, mano a sério ah, não me lags mais, mano não é preciso ai, tem-me já mais, mano eu estou todo lagado, mano estou todo lagado está de sério mete-me no nojo as fifa, mano espete-me no nojo todo lagado vou lagado a bola boteu no gajo e foi entrar olha para isto ai, não, não entrou nada foi o gajo de cabeça Jack de cabeça, what the fuck tem-me heading jack, oh para a lag, mano ah, não, não, não o guarda-redes ele está a cheitar de certeza não é, não é este vai marcar este quem é que vai o churro isso o churro ali é que é mínimo oh, mano, a sério a balda estava no gajo o gajo o gajo está com uma sorte, mano meu deus que sortudo, mano o gajo farto de fazer remates a bala não entra, mano o gajo está mesmo com sorte juro-vos foi este lag está-me a matar mas está-se bem agora o gajo está com sorte, mano mas meio um com tretas o gajo está sortudo anda, Falcão anda, Falcão oh, Falcão, a sério, mano tu já não és o que eras, Falcão a sério eu acho que as Falcão está-me a cheirar a quick sell nas Falcão, mano vou começar a gostar mais do story do que o Falcão, juro-vos aí, mano, anda lá o cerário está-me lá fora de jogo, a onda ah, para o gajo estava a ver que era para mim, mano é para mim basicamente foi a meu favor, digamos assim aí, oh, oh, oh que que foi isso, mano o gajo faz anda lá, seu arco você não marcou falta ali nem o caraco, mano o gajo ali dá-me uma cacetada e o arco não faz nada está bem, mano está bem está bem, mano então está bem, mano o gajo ali a fazer as janas o arco tipo, hum hum siga assim, mano seguir aqui foda-se eu me acredito nisto, mano eu não me acredito nisto, mano o gajo está todo cagado, mano a jogar FIFA, juro-vos quantos remates é que eu já fiz ela não entra, o gajo faz remate ela entra logo é bem, é bem ainda por cima todo lagado, mano está-me metendo hoje mesmo mas FIFA de merda, mano sempre lagado isto se não dá para gravar, mano se não dá para gravar, mano ninguém senta a fazer o possível mas está um bocadinho parado sinceramente anda lá, mano vai a pitar foda-se devia ter arrematado, mano há que tentar, há que tentar depois ah, torre ah, intervalo, mano que treta, mano eu tentei fazer o possível, mano eu quero até que ver as estatísticas eu, mano até que ver as estatísticas do jogo sinceramente estou para ver as estatísticas do jogo corte-vas tipo, tentou fazer o possível 5-5 on target 4-4, ponto mas assim, a vez é que faz 5-5 on target o gajo faz 4 entram 2 outra metade eu nem a eficácia tenho gajo está com uma eficácia do caraças mas na boa ah, mano vai começar aí os stories para a defesa vai começar a aparecer o gajo está a correr tótil está, está tipo o bicho que ficou com os status tipo agora o Turema não sei que ficou uma vista com aqueles status que eu meti meu Deus anda mano anda caralho os gajo não estão a fazer nada acorda Runei pronto isso, isso bem jogado agora é para o Runei é para o Runei é para o Runei Runei faz o golo Runei está chegando ao 99 de remato mano deixa eu ver oh, mano olha só tem que começar a ir mais para lá para dentro mano tem que ir mais para perto 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 sinceramente estou a rematar muito longe ah, mano não faças isso mano que graças mano fogo aquele guarda-redes mano digo, estávamos a meter-me nojo não sei quem é o guarda-redes do gajo mas estávamos a meter-me nojo olha a lega olha a lega olha a lega olha a lega anda fácil anda Runei pá, estás muito nervoso já estás muito nervoso estava muito nervoso o Sturridge ah Sturridge anda lá mano não sejas burro mano o Sturridge está a ser burro mano agora carago anda Shurl é não não Shurl é o... o gajo sabe que defesa é o gajo WTF se pôr o Carzola o gajo fica com o Dante ah é dele anda lá mano anda lá anda lá jogo anda mais rápido o Lipe está marcado com Runei agora pensei agora não sei por como mania de fazer rematos fora da área mans e é um bocado risco digamos assim anda anda Sturridge anda corre ah mano não não caraças foda-se mano já está com uma sorte o carago mano não consigo entrar em lado nenhum anda é para aí é para aí é para aí isso anda Runei ah mano anda lá anda passa Sturridge mete oh Falcão fogo Falcão acorda para a vida Falcão manda Runei mais short mano mais short acho que mais short do caralho mano este gajo está um sortudo do caralho mano um gajo farto de fazer rematos a bola não entra mano oh my god mano a sério um gajo que vai se lixar mano os tantos rematos a bola não entra ai mano estou-me a passar com este jogo digo-vos este jogo está-me a dar diablos tantos rematos a bola não entra mano gosto é que além depois de não entrar ainda dá lag mano se não é que ainda é essa que não me dificulta mais o jogo estou farto de rematar a baliza mano farto de rematar a baliza farto de rematar a baliza farto de rematar a baliza não entra não entra a bola não entra mano matas a baliza mas não entra ai já um bocado vergonhoso isso também o Dante pronto é uma boa defesa por acaso tinham nenhuma equipa inglesa antes e achei por acaso uma boa defesa agora está o David Luiz substituí-lo não é o David Luiz ou o Thiago Silva igual basicamente fora de jogo o que mano ele está lá em cima mano ah caraças mano anda lá tu não brincos comigo oi tu não brincos comigo mano eu não consigo não consigo ganhar jogos ah ficou parado está golo olha jogou mal vá lá que ele jogou mal mano vá lá que ele jogou mal tive sorte mas eu não desisto eu não desisto mano fogo de repente já podia ter marcado várias vezes não não guarda a rede de gelo eficácia é WTF eu compro-te uma carta dou-te uma carta especial e tu falo ele está com o 99 de físico torre 99 de físico mano é tipo um tanque não não leva um hito vai logo cogesse gosto no caso não gosto muito anda puf obrigado leg só que eu digo mais um remate mas obrigado leg de qualquer maneira eu não ia rematar ali não ia rematar ali manos oh anda lá mano a sério está sempre fora de jogo agora foda-se mano o gajo está sempre para dar fora de jogo não o gajo está a gozar comigo o ibe o ibe está a gozar comigo mas eu eixo vai dar fora de jogo outra vez ah o que que foi isso mano o que que foi isso ai mano é para a baliza mano não era para o lado era para a baliza mano agora para ali é mais surtudo mano gajo mais surtudo sempre mano ai oh my god oh my god walker quer ir lá um quick sale está a aparecer que vai ir lá um quick sale walker está a aparecer vou falar a sério anda mano ai a bola mano ai a bola mano meu deus para a frente boa 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 Runei boa desmarcação fogo Runei passa churro ah mano quem é que se aleijou o Fabregas dele o gajo deles lesionam-se todos é impressionante o gajo deles lesionam-se todos boa bom corte de bola mas nojento o Bertogan anda lá corre a bola mano ui foi perigoso foi perigoso aquilo o gajo já está a ganhar 2-0 mano não há nada que consiga fazer já ah mano o gajo está guinda sortudo mano guinda sortudo mesmo só que eu vos digo guinda sortudo anda Runei anda Runei anda Runei anda Runei sempre a correr a Runei ai mano vocês estão a brincar o gajo está não se isto não é sorte vocês digam-me o que é isto mano se isto não é sorte mano vocês digam-me o que é isto mais lags ao chavô vem o company mandar a bola lá fora mano o gajo está com ganho da sorte manos vão se lixar não não o gajo está com ganho da sorte enfim eu nem digo nada manos eu nem digo nada se isto não é sorte então digam-me o que é isto juro vos isto não é sorte digam-me o que é isto anda mano que graças mais uma defesa mano o gajo está fã de tudo mano não os gajo estão não está tonto está bugado isto para mim oh caralho os gajo estão pegredados mano ele fã de tudo os gajo estão pegredados os gajo estão com um remate tipo de Ronaldo mano um remate tipo de Ronaldo juro vos ou do Messi tem um tipo 99 de remate vocês viram vocês viram vocês viram antes do vídeo começar mano do jogo não estava a ver era sorte a mais velho era sorte a mais anda Runei olha marca-me aos 90 mano aos 90 é que marca mano tantos gols eu faço mandei isto 70 remates à baliza mano entra-me do Runei mano oh my god mano finalmente entrou ao fim de quanto tempo mano quando 2 ou mano já está perdido este jogo está perdido mano já está perdido olhem para isto olhem para isto olhem bem para isto olhem bem para isto agora é que foi-me a demarcar tantos remates já tinha feito falha tudo oh my god vai acabar o jogo já mano dúvidas e o gajo não vai atrasar claro que vai atrasar não vai deixar tentar está perdido está perdido ah mano vai-te fazer tempo para outro lado mano olha para isto passar a bola sempre olhem olhem para isto mano os gajos estão a fazer tempo a propósito vai-te deixar mano fazer tempo a propósito fazer tempo a propósito oh caraças mano enfim mano gajos estão cagou mano gajos estão cagou mano gajos estão cagou é o que eu vos digo guarda redes DJ defenda tudo homem de jogo DJ vai uma aposta DJ homem de jogo quase certeza mano acham que foi o Jack aonde meu deus 38 45 e um gajo aqui farto de fazer remates a bola não entra costa costa imenso gajos homem de jogo DJ 9.0 mano querem melhor que isto 9.0 pô DJ 9.0 olhem bem para isto meu deus mano o gajos cagou máximo shots 11 10 on target 6-5 o gajos ganha 2-1 olhem bem para isto mano 11 shots 10 on target 6 shots 5 on target e está 2-1 para o gajos muito justo mano este jogo sem dúvida foi o jogo menos justo que eu tive no canal mano sem dúvida este gajos esqueço isto sim foi verdadeiramente azia mesmo my god mano este é um mano espero que vocês tenham gostado na mesma bora deixar o vosso grande like mano não pude fazer nada tinha a equipa toda bufada tinha steroids falcão runa e a torreia corto as com digamos cartas de bónus atributos mesmo assim não me adiantou de nada porque o gajo alta caga mano espero que vocês tenham gostado na mesma bora deixar o vosso grande like bora apoiar o vídeo na mesma se eu conto com vocês mas basicamente é isto é por pena que vou perder mas perdi mas e ai mãos daqui para a próxima beijo no próximo vídeo fiquem bem e fui tchau tchau